é barulho do que? moto do que? pato quente aaaah não a minha pato quente tá deserdado e é isso ai colecados do canal do Kurocha estamos aqui com a moto da esposa levando ali pra fazer aquela lavagem daquela lavada repectacular dos meninos por que que eu to saindo com essa moto? por que? até fica um convite pra galera ai que quiser conhecer pessoalmente essa motoca aqui minha esposa vai estar lá no evento BMS Motorcycle aqui de Curitiba que vai ser no dia 15 aliás do dia 17 ao dia 19 desse mês lá na usina 5 então se você quer ver pessoalmente essa a magnitude dessa DT 180 era totalmente modificada para uma Street Tracker cola lá no stand das filhas do vento stand das garotas que dominam as motocas que andam com as suas motocicletas pelo Brasil afora coruja ah coruja mas a sua esposa não anda muito por causa do bebezinho então quando a gente começou a andar ela começou a andar bastante principalmente com as meninas da filha do vento ficou grávida e ganhou nené né agora que o nenenzinho tem 2 anos já da pra deixar com a minha filha mais velha a gente já pode voltar então aos vídeos inenarráveis do canal vídeozinho curto aqui ficou convite para a galera que quiser conhecer também o coruja e a sua esposa e a sua Street Tracker DT 180 cola lá estaremos lá representando a resistência a dois tempos Brasil vamos dar um grau essa você não conhecia de perto você viu não? essa não essa da mulher é uma coisa também que eu não posso esquecer de dizer para a galera que está acostumado com os vídeos eu notarei que ela está com o valor mais ardido não troquei o escape eu tirei o modo do YPVS e como ela é uma moto bem pelada é eu tirei porque ela vai de repente correr o risco de molhar então ela está com o YPVS aberto por isso que ela está lerda na arrancada assim e estraladeira com a válvula totalmente aberta e essa gasolina aqui também é uma gasolina que deve ter uns 4, 5 meses chegar lá vou tirar a gasolina velha vou colocar uma gasolininha nova para poder chegar no evento re-petacular uma coisa que eu também gostaria de compartilhar com a galera é o acerto da média dessa moto tá ouvindo ai? parece que é injetada velho vou deixar o sem som de fundo ali que é melhor ó lisinha ela só vai fazer o temtem quando ela cai na lenta mesmo mas a média ela desce lisa como se fosse injetada mesmo a angulação do carburador foi medido certinho e por incrível que pareça não tem IES tá ligado? galera que conhece a gasolina marinha já sabe que é IES não tem IES e ainda assim ela ficou com uma resposta extremamente lisa na desaceleração por causa da angulação do carburador em relação ao cilindro e é isso ai por boicadinho fico com o vídeo para a galera espero que tenham curtido daqui rapidão a lavadinha na motoca vou virar a esquerda ali vou fazer mais uma vez o lance da limpeza extrema da média dela sem o RETETEM vocês curtiram mais uma vez eu vou ficando por aqui vou fazer mais uma vez vou fazer mais uma vez vou fazer mais uma vez vai Se inscreva. Se inscreva.